O governo vai garantir recursos para o financiamento de 80% dos custos do serviço. Desde segunda-feira, cerca de 4 mil trabalhadores rurais de todo o país estão em Brasília na mobilização pela reforma agrária. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. A mobilização é liderada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e pela Via Campesina. Eles estão acampados aqui nos arredores do estádio Mané Garrincha desde segunda-feira. Hoje, eles foram recebidos pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, que anunciou a liberação de uma linha de crédito de até 20 mil reais para ajudar os agricultores a pagarem dívidas. A proposta de renegociação de dívidas, objetivamente, transforma em adimplentes todos os inadimplentes e cria condições de escalonamento das dívidas vincendas que estão em processo de transformação de inadimplentes dos agricultores e agricultoras. E traz para a adimplência todos os agricultores e agricultoras de todas as linhas de crédito, seja do Pronafiade, assentados em reforma agrária, seja do Pronafi em geral. Nós estamos oferecendo condições para que o agricultor e a agricultora fiquem adimplentes. E essa era, na nossa compreensão, a principal reivindicação dos movimentos. O financiamento poderá ser pago em até sete anos, com juros de 2% ao ano. O ministro também anunciou a liberação de 400 milhões de reais em dinheiro que será destinado para a compra de terras destinadas à reforma agrária, além dos 530 milhões de reais que já haviam sido anunciados pela presidenta Dilma Rousseff. Débora. Obrigada, Priscila.